Hoje o Realme Buds Air 5 Pro está custando por volta dos R$300 e é o que eu compraria se tivesse que escolher entre ele e o famoso Galaxy Buds 2 Pro que está custando aí na faixa dos R$800. Não só pelo preço, mas sim por tudo que ele entrega, mas para você entender melhor eu vou detalhar aqui nesse vídeo todas as diferenças para te ajudar a tomar a melhor decisão de compra hoje. Talvez o Buds 2 Pro seja a melhor opção para você sim, mas aqui eu vou te mostrar o que você vai estar levando a mais se você escolheu o mais caro e caso você escolha o mais barato, o que você vai receber em casa. Eu vou explicar os posicionamentos no meu ranking onde o Realme está acima da Samsung e detalhar as diferenças para que você possa escolher o que vai valer mais a pena para você. Se você ainda não conhece, basta você acessar o link tabelas comparativas aqui da descrição que com certeza ela também vai te ajudar a decidir. Os links para compra estarão aqui na descrição também. Bom, então vamos lá falar das diferenças dele. A primeira aqui é a case, olha só uma case bem pequenininha aqui do Samsung Galaxy Buds 2 Pro, que é uma case mais emborrachada, muito legal, escrito Samsung aqui na parte de cima. Tem um ledzinho aqui, quando a gente abre a case, acende esse led aqui, não está acendendo agora, vamos tirar aqui. Opa, acendeu agora depois que eu fechei. Então esse led aqui mostra como é que está a carga dos fones, também da case, eu explico melhor lá no review dele. Está aqui a entrada de carregamento USB tipo C, já aqui o Realme Buds Air 5 Pro é igualzinho a case do Buds Air 3, uma case bem legal também, muito bonita. Está aqui o botão para fazer o reset, tem aqui a entrada de carregamento e os fones ficam dispostos dessa forma, escrita aqui em cima, Realme. Então vamos dar uma olhada aqui melhor nos fones, que a primeira diferença gritante deles é justamente pelo estilo. Então está aqui o Buds 2 Pro, é um estilo de cápsula, uma cápsula bem pequenininha, que fica muito bem acomodada nos ouvidos, uma cápsula bonita, tem acionamento se você tocar na parte de cima aqui, acionamento se tocar nessa parte aqui também, o microfone. Então fica muito bem encaixado e a primeira coisa que você tem que ver é justamente qual é o estilo que você mais gosta, que fica melhor para você ir, se é o estilo cápsulas ou então o estilo de fones com hastes, igual a esse daqui. Mas a cabeça dele, que é o encaixe, é justamente muito boa também, que tem aqui uma angulação em relação a haste, é pequenininha, cônica aqui, a borrachinha também bem macia, já que é uma borrachinha mais fininha, mas também que isola muito bem. Então tem essa diferença aí o acionamento aqui por toques nessa região aqui, tá bom? Então está aqui microfone, sensor de detecção de vento, microfone principal, então está aqui um fone também muito legal. Agora, outra diferença grande é que o Realme Buds R5 Pro tem um protocolo IPX5, já que o Buds 2 Pro tem um protocolo IPX7, no review dele eu coloco ele dentro da água, tocando o fone lá para você ver que ele realmente suporta. Então eu fiz o teste dele lá e ele suportou, inclusive está funcionando até hoje normalmente, tá? Agora em questão de autonomia, o Buds 2 Pro ele ganha, porque ele tem uma autonomia de 11 horas, é claro que eles sempre falam em 50%, mas a autonomia que eles falam aqui também de 8 horas com a ANC desligada também não é com volume máximo, tá? Então a gente pode sim comparar 8 horas contra 11 horas, agora se você ligar o ANC, aqui cai de 11 para 8 e aqui cai de 8 para 5 horas, tá? E os dois tem o carregamento rápido, 10 minutos aqui eles já dão aí uma autonomia de 7 horas, o que já é excelente também. Esse daqui ele não tem um carregamento rápido, não fala uma informação dessa para você, mas ele já diz que o carregamento total é rápido, porque se você deixar menos de uma hora você já tem uma carga completa, tá? Que também é um carregamento rápido aí, pra gente dizer. E outra, ele tem carregamento sem fio, então basta você colocar em cima do carregador que ele vai carregar, esse daqui não tem, você só consegue carregar ele mesmo através aqui do cabo USB tipo C. O Realme Buds 3 Pro são fones muito leves, com hastes pequenas, cabeça angulada, o que faz o encaixe correto dele ser girando ali, deixando ele posicionado com as hastes direcionadas para a boca e fazendo com que fiquem muito bem fixados e com ótimo conforto, com as borrachinhas de qualidade que também promove um isolamento passivo muito bom. Já o Galaxy Buds 2 Pro são cápsulas bem pequenas e mais discretas, então elas ficam muito bem acomodadas dentro da cavidade auricular e com um encaixe bem confortável também. Todo o material emborrachado, as borrachinhas molinhas e os formatos dos fones fazem com que ele não tenha nenhum incômodo e fiquem bem fixados também. A versão do Bluetooth dos dois já é a mais atualizada, 5.3, e entra no modo de pareamento só de você abrir a case. E depois de conectados, eu não tive problema de interferência ou falha de conexão com nenhum dos dois. Apesar de um multiponto do Buds R5 Pro, que é a conexão em dois dispositivos ao mesmo tempo, não funcionar da mesma forma invertendo automaticamente entre os dois dispositivos, nele você precisa pausar no atual para depois dar play no segundo, mas ele funciona em qualquer dispositivo e funciona bem. Já o Buds R5 Pro só vai funcionar se você utilizar um celular Samsung compatível, porque ele funciona através do Auto Switch da Samsung, ou seja, acaba limitando quem quer esse fone, mas não tem um smartphone da marca. O Realme Buds R5 Pro funciona através do aplicativo Realme Link, que é muito bom, muito intuitivo, com várias configurações de funções, áudio personalizado, ANC personalizado, modo jogo, áudio espacial, equalizador, tudo o que a gente precisa em um aplicativo. E ele ainda conta com a função de atendimento automático de ligações, que é excelente para o dia a dia. E o aplicativo do Galaxy Buds R5 Pro é o mais completo que eu já vi, tem muitas configurações, também é excelente, inclusive para quem não utiliza Samsung vai conseguir utilizar bem, exceto para quem utiliza iPhone, que ele não é compatível. Mas o pior é que ótimas funções aí, como o multiponto, por exemplo, ele ainda limita, porque só vai poder usufruir disso quem tiver celular Samsung. Nesse quesito de funções vai ser muito melhor se você assistir aos reviews deles, onde eu mostro mais detalhadamente todas essas configurações, os links dos reviews estão aqui embaixo e também nos cards. Mas uma função que eu preciso destacar é a detecção de voz, onde ele diminui o volume e entra no modo ambiente quando você começa a falar com alguém, para que você não precise mexer em nada e conversar com alguém tranquilamente. Assim que você para de falar, ele volta o volume, volta no modo que você estava utilizando, e isso é sensacional. Agora falando aqui de ANC, eles são muito bons, eles estão aí entre os melhores que eu já testei, com alto nível de eficiência, portanto a qualidade dessa função é muito boa, isso sempre testando aí no nível máximo de cancelamento de ruído deles. A pequena diferença que tem é só em questão o barulho de vento, onde os dois eliminam automaticamente o chiado, mas o Realme eliminou mais do que o Buds 2 Pro. Mas no Buds 2 Pro foi simplesmente sensacional. Ele elimina completamente a interferência dos fones nos ouvidos, deixando tudo muito claro, muito natural, todo o ambiente aí à sua volta fica bem natural. Um destaque especial aí quanto à eliminação automática de chiado de vento, que nesse caso aqui ele reduz bastante o chiado, mas ele não reduz a transparência, o que é raro, tá? Já o 5 Pro, apesar de não ter o mesmo nível, também teve uma clareza muito boa, dando para você conversar claramente aí com as pessoas no ambiente até barulhento. Já quando bate o vento aqui nos fones, ele reduz automaticamente o chiado, mas assim como na maioria dos fones, ele também reduz a eficiência de transparência, então nesse caso aí o Galaxy Buds 2 Pro foi melhor. O que a gente se espera de fones nesse nível de qualidade é que ele tem também uma qualidade suficientemente boa aí de microfone, né, para as nossas ligações. Então eu estou aqui testando, né, com os fones nos ouvidos, para a gente ver como que é essa qualidade aqui nesse ambiente, que você está vendo um ambiente bem silencioso, um ambiente tranquilo, né? E agora simulando aqui também se você estiver num ambiente mais ruidoso, né? Se você estiver num ambiente mais barulhento, com várias pessoas conversando aí ao seu redor, e você for atender uma ligação, gravar um áudio, qualquer coisa assim, essa vai ser a qualidade aí que a pessoa vai ouvir, vai ser a qualidade do seu áudio, tá? Então manda aqui nos comentários para mim o que você acha, ou se é boa o suficiente para você ou não. Bom, e o Galaxy Buds Pro, ele teve uma dificuldade aí de entregar uma qualidade boa da captação dos microfones dele, né? Então vamos testar aqui também do Buds 2 Pro para a gente avaliar como que é essa qualidade aí, inclusive num ambiente mais ruidoso que nós vamos testar agora. Beleza, agora aqui simulando bastante ruído ao redor, né? Se a gente estivesse aí num ambiente mais ruidoso, né? Tipo num bar, num restaurante, onde tem várias pessoas conversando ao redor, essa vai ser a qualidade aí que a pessoa vai ouvir do outro lado. E a surpresa maior foi quanto à qualidade de som do Realme Buds Air 5 Pro com uma qualidade de som tão boa quanto do Galaxy Buds 2 Pro. O som do Buds 2 Pro tem uma ótima resposta de frequência, com subgraves muito macios e graves bem profundos, e bastante nítidos também, entregando os médios e agudos muito claros, muito definidos, o que faz uma separação ótima aí de cada frequência e com um alto volume. E foi também o que eu pude perceber no Buds Air 5 Pro. Também com volume alto, ótima nitidez dos médios e agudos, com som muito claro e com graves excelentes. Além, é claro, de nos dois casos você ainda poder incrementar graves para quem prefere, ou também outras personalizações, já que os dois oferecem opções de mais graves, mais médios e outras equalizações disponíveis no aplicativo. Com alguns ajustes, o Buds 2 Pro até supera o Air 5 Pro, mas do jeito que eles chegam de fábrica, a qualidade é bem semelhante na minha opinião. E os dois aqui ainda contam com um LDAC, para quem for utilizar no Android, mas para mim, o Realme Buds Air 5 Pro superou o Samsung, nem foi por causa do som, porque você pode ver lá na minha tabela que eles têm a mesma nota. Foi por causa do ANC, onde o Realme reduziu um pouco mais o chiado de vento, o microfone, que eu achei melhor do que o Galaxy Buds 2 Pro, a função de atendimento automático, a melhor autonomia e principalmente o preço. Hoje o Realme Buds Air 5 Pro está custando quase um terço do Buds 2 Pro, o que é uma verdadeira barganha pelo que ele oferece. É claro que se você utiliza um bom celular Samsung, você vai ter uma melhor experiência utilizando o Galaxy Buds 2 Pro, com todas as funções que ele vai oferecer, além do carregamento sem fio e a detecção de voz, que é excelente. Mas vale a pena você pagar R$500 a mais por isso? Aí é de cada um para decidir, beleza? Me manda aqui nos comentários o que você acha. Agora você vai ver também as diferenças de delay, mas deixa o seu like nesse vídeo, assista aos reviews completos que eu vou deixar os links aqui na descrição e também nos cards, e eu também vou deixar os links de compra dos dois, tá? Inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo vídeo. Dica número 1 Estude em inglês todos os dias. Eu sei, eu sei, eu sei que você vai falar assim. Aconteceram e eles estavam gravando o vídeo em um lugar super, super simples, mesmo com uma câmera que parecia ser de um celular. para quem vende esse produto fazer aquilo ali. Aí vai descer nesse caso aí. Ou simplesmente o método não funciona, tem que ver qual das duas.